Eu barcar na batida, nem eu empreenderia É, o maneiro na voz Seca a malvina, cantaria que elas gostam Ela não me queria quando eu tava parado Agora ela me quer porque eu virei empresário Não quero nem saber, eu vou barcar pra floresta Vamos baratinar, vamos curtir a vida Ela que sempre dizia não, hoje ela joga na minha cara Querendo uma condição Mas essa aí eu não quero por nada Tem várias em Floripa Que pro pai pede atenção Toma, toma, toma sua safada Sequência de vara, sequência de vara Mas mulher tão, toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Toma, toma, toma sua safada Toma, 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 toma Sequência de vara Toma, toma sua safada Toma, toma sua safada Toma, 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 toma Sequência de vara Ela que sempre dizia não, hoje ela joga na minha cara Querendo uma condição Mas essa aí eu não quero por nada Tem várias em Floripa Que pro pai pede atenção Toma, toma, toma sua safada Toma, 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 toma Sequência de vara Toma, toma sua safada Toma, toma sua safada Sequência, sequência, sequência de vara Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma sua safada Toma, 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 toma Sequência, sequência de vara E ganha, graça Toma, toma, toma Ela não me queria quando eu tava parado Agora ela me quer porque eu virei empresário Não quero nem saber, eu vou partir pra floresta Vamos baratinar, vamos curtir a vida Ela que sempre dizia não, hoje ela joga na minha cara Querendo uma condição Mas essa aí eu não quero por nada Tem várias em Floripa Que pro pai pede atenção Toma, toma, toma sua safada Sequência de vara Sequência de vara Não tem o bolso é tão Mas mulher tão, toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma Sequência de vara Toma, toma sua safada Toma, toma sua safada Ela que sempre dizia não, hoje ela joga na minha cara Querendo uma condição Mas essa aí eu não quero por nada Tem várias em Floripa Que pro pai pede atenção Toma, toma, toma sua safada Toma, toma, toma Sequência de vara Toma, toma sua safada Toma, toma sua safada Sequência, sequência, sequência de vara Toma, toma sua safada Sequência de vara Sequência de vara Toma, toma pirocada Toma, toma pirocada Mostra que tu é brava E não se apega não Barca na batida Ai, que delícia